Hoje vamos presenciar um momento que faz parte do cotidiano de escoura. A fazedura do pão de cada dia com a doce amina. O pão de cada dia com a doce amina. A fumaça é sufocante dentro da cozinha, mas a mina não tira o sorriso do rosto. A mina nos explica que nesse forno ao lado o processo é o mesmo. Apenas a massa é sobreposta às pedras aquecidas no interior. Música Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nos vemos no próximo episódio Até lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau.